Você vai precisar de uma vasilhinha assim pra colocar as coisas. E eu vou colocar aqui dentro uma colher de margarina, mais ou menos assim, uma pontinha. Uma colher de óleo de argã. E uma colher de glicerina, gente. Como aqui hoje eu não tenho, mas se vocês tiverem, coloquem, porque ajuda bastante. E depois eu pintei o meu cabelo. Agora eu vou vir aqui e vou passar aqui tudinho só nas pontas do cabelo. Aquela máscara que a gente fez. Então vocês vão fazer isso, gente, uma vez por semana, pra acabar com as pontas duplas. Vocês vão ver que vai funcionar bastante. Eu não tenho mais ponta dupla por causa desse negócio aqui que eu faço. Vou deixar aqui, eu vou amarrar o cabelo, vou deixar por mais ou menos meia hora ou uma hora, depende do seu tempo. E depois eu vou lavar o cabelo normalmente. E depois eu vou lavar o cabelo. 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 Obrigado.